Você sabe o significado do nome José e o que isso tem a ver com você? Especialmente você que sofre com ansiedade. Eu gostaria de toda a sua atenção agora, não importa o seu nome, se você se chama José, que é um nome muito bonito e muito comum no nosso país e no mundo, porque é um nome hebraico, é um nome bíblico. E os nomes bíblicos, especialmente os nomes hebraicos, normalmente tinham um significado. Os pais davam nomes aos filhos, não por acaso, não porque leram um nome bonito de uma celebridade, numa notícia, num filme e gostaram, ah, bonito esse nome, e colocou no filho sem nem saber o significado. Não. Antigamente as pessoas davam nome aos seus filhos com um significado. E muitas vezes o significado era até profético. Muito bem, vamos ao significado do nome José. Quem foi José, o primeiro José? A Bíblia fala de muitos José, eu vou falar do primeiro José na Bíblia, que foi o filho de Jacó com Raquel. Na verdade, o primeiro filho de Jacó com Raquel. Raquel, por uma série de circunstâncias não intencionadas por ele, ele acabou se casando com a irmã de Raquel primeiro, Lia, e com ela teve seis filhos. Mas Raquel, que era a esposa que ele amava, não tinha filhos. Ela estava estéreo, assim como a mãe de Jacó também, Rebeca, foi estéreo, como a sua avó, Sara, foi estéreo. Raquel era estéreo. E ela, sendo a esposa amada, mais estéreo, via a sua irmã, Lia, dando filhos, porque Deus viu que Lia era desprezada e a abençoou com muitos filhos. E a cada filho que Lia tinha, Raquel crescia em amargura, em inveja, e brigava com Jacó, dizendo, olha, se você não me der filhos, eu morro, eu vou morrer. Olha só o ponto que chega a ansiedade na vida de uma pessoa. Ela se torna tão obcecada com uma coisa que aquilo se torna mais importante para ela do que a vida. Em outras palavras, se eu não tiver isso aqui, eu vou morrer. E, curiosamente, não creio que foi por acaso, curiosamente, Raquel morreu exatamente no parto do seu último filho, Benjamim. Assim como ela falou, aconteceu. Mas não porque ela não teve filhos, mas porque teve. Porque ela colocou filhos na sua vida acima de tudo. E isso é uma das raízes da ansiedade. Você colocar algo acima da própria vida. Se eu não tiver isso, eu morro. Se eu não conquistar isso, não tem mais sentido para a minha vida. Acabou. Qualquer coisa ou pessoa que você coloca neste patamar na sua vida se torna um perigo para você. Só há uma pessoa que pode ocupar este patamar, Deus. Qualquer outra coisa ou pessoa que você se move com esta ansiedade para tomar posse, aquilo se torna um inimigo, um veneno para você. E assim foi com Raquel. Mas vamos voltar ao significado do primeiro filho de Raquel, chamado José. Quando José nasceu, Raquel deu-lhe o nome, dizendo, este filho se chamará José, porque o Senhor me acrescentou um filho. e ela disse, o Senhor me acrescente outro filho. O nome José significa o Senhor acrescente, o Senhor adicione, o Senhor me dê mais. Esse é o significado do nome José. Então, você que está aí agora me ouvindo, José, você sabe o significado do seu nome. O Senhor me acrescente, o Senhor me dê mais. Muito bem. E eu estava pensando, meu Deus, ela esperou tanto por um filho. Ela esperou anos do seu casamento para dar à luz àquela criança. E quando chegou José, ela já foi pedindo a Deus um outro. Olha, o Senhor me acrescente outro. Ela mal teve tempo de segurar a criança no colo e desfrutar daquele filho e já estava pedindo a Deus mais um. Veja como são as pessoas tomadas por ansiedade. A ansiedade não te deixa enxergar o que você já tem. A ansiedade só faz você olhar o que você ainda não tem e desprezar o que você já tem. Fazer pouco caso, tomar aquilo por conquistado. Não, isso aí, ah, eu já consegui. Veja se as pessoas ansiosas não são assim. Pessoas ansiosas têm dificuldade, muita dificuldade, de valorizar aquilo que elas têm. Elas não percebem quão abençoadas elas já são. Não importa se são pobres, se são ricas. A pessoa ansiosa, ela não consegue apreciar o que ela tem. É o contrário das pessoas gratas. As pessoas gratas, você dá um pedaço de pão seco para ela. O mendigo grato, você dá um pedaço de pão seco para ele e ele abre um sorriso. A pessoa grata, ela aprecia as mínimas coisas, mas o ansioso não consegue focar, se lembrar das coisas que ele tem. Então ele despreza. Despreza. Se ele é casado, ele despreza a esposa, despreza o marido, ela é casada, despreza o marido. Se ela tem um filho, despreza o filho. Se tem dinheiro, despreza, desperdiça o dinheiro que tem. Tem um emprego, desperdiça, desdenha do emprego que tem. Enfim, o filho desdenha dos pais. A pessoa é ingrata porque ela está focando naquilo que ela não tem. Ah, o que eu queria mesmo era aquilo. O que eu queria mesmo era mais do que isso aqui que eu tenho. O que eu tenho é pouco. Não é suficiente. Não basta. Não quero isso aqui. Eu queria outro. Não estou feliz com isso. E sabe o que acontece com as pessoas ansiosas? Não importa o quanto elas conquistem. O quanto Deus adicione na vida delas. Quantos José, quanto Deus possa acrescentar. Nunca elas vão estar satisfeitas. porque o problema não está naquilo que elas não têm. O problema está dentro delas. Elas não conseguem encontrar satisfação em apenas elas mesmas, na vida que elas têm agora, e em Deus. Elas não conseguem. Elas sempre querem estar em outro lugar. Então, não importa onde elas estiverem, elas não estarão felizes, porque elas sempre acham que a felicidade está em outro lugar. Preste atenção você que está aí reclamando do teu casamento porque o teu marido não é igual ao marido da tua amiga. Você que está aí reclamando do teu trabalho porque aí no teu trabalho o seu emprego não é como o emprego do seu irmão. Você está reclamando aí do seu filho porque o seu filho não é tão bem comportado como o filho da outra, da vizinha. Você está reclamando aí da sua sorte, reclamando da sua vida e achando, poxa, feliz é o fulano, feliz é o outro. Eu queria estar naquela situação, eu queria aquilo. O problema não está no lugar que você está. O problema está dentro de você. porque o dia que você chegar no lugar, se é que você conseguirá chegar, no dia que você chegar, no ponto que você acha, agora eu vou ser feliz. Quando você chegar, você já vai estar igual como Raquel. Ah, eu quero mais. Ah, eu quero mais. Isso aqui não é o suficiente. Agora que eu tenho isso aqui, agora eu quero mais. Nunca será o suficiente para você. Então, se você tem vivido de ansiedade em ansiedade, uma das primeiras coisas que você tem que fazer para curar esta maldição, porque a ansiedade é uma maldição na vida das pessoas, pela ansiedade tem gente que não dorme, pela ansiedade tem gente que vive à base de remédios, pela ansiedade as pessoas não conseguem concentrar-se, focar no trabalho que tem que fazer. A ansiedade é uma maldição, uma desgraça. Uma desgraça. Mas uma das primeiras coisas que você precisa fazer e pode fazer sem custo algum e pode fazer agora para curar a sua ansiedade é você desenvolver a sua gratidão. É você começar a olhar para o que você já tem. Se Raquel pegasse o seu bebê, pegasse o seu filho e desfrutasse, Deus me deu um filho graças a Deus. Se ela falasse graças a Deus ao invés Deus me dê mais um. Então, ela teria sido curada, curada da sua ansiedade, curada da sua inveja, da sua irmã, curada da sua amargura, da sua falta de fé. ela teria sido curada se ela fosse tão somente um pouquinho grata por aquilo que Deus deu para ela. Então, se você quiser vencer a sua ansiedade, comece a fazer uma lista. E se você não consegue fazer na cabeça, porque eu sei que a pessoa ansiosa tem dificuldade até de pensar em concentrar, então pegue aí uma caneta, um papel e faça uma lista. Use o teu celular mesmo, faça uma lista, escreva aí as coisas que você já tem e pelas quais você é grata. Grato. Ó Deus, obrigado porque eu acordei hoje de manhã. Obrigado por esse sol que brilha. Obrigado, meu Deus, pelo filho que eu tenho. Obrigado o marido, a esposa que eu tenho, pelo bem ou mal, a gente tem os nossos problemas, mas graças a Deus que eu tenho um marido, tenho uma esposa, graças a Deus pelo corpo, pela perfeita saúde que eu tenho. Enfim, seja o que for, agradeça a Deus, reconheça o valor das coisas que você já tem. E quando você for grato pelo que você já tem, aí você vai dar o primeiro passo para receber mais se o Senhor assim quiser acrescentar na sua vida. José, Maria, seja quem for, aprenda esta lição. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!